Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Corban com mais um episódio de Star Wars. Galera, eu ainda não sei muito bem o que eu devo fazer aqui em diante, mas como eu vim pra cá pra tentar buscar aquela caixa, é o que eu vou tentar fazer. Mas aqui me parece extremamente arriscado, eu não vejo muitas possibilidades ali. Se eu pular pra ali, eu consigo pular pro próximo, talvez. Mas e aí, hein? E aí, a gente vai e depois vê se dá certo? Sei lá, vou tentar, vou tentar, vou tentar. Uou, beleza, o controle até tremeu aqui. Tem algo pra lá? Cara, eu vou testar isso aqui. O que temos aqui? Eu esqueci, como que eu seguro, como que eu seguro a espada mesmo? Como que eu seguro pra iluminar? Isso, beleza, com LB. Essa coisa parece feder mais que o Gris. Ô, 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 pa. Não é momento, hein? Não é momento, não é momento. Bom, aqui então a gente consegue ir pra lá, né. Não é a minha ideia agora. Será que já é pra gente enfrentar esse cara? Tô com a impressão que a gente vai tomar uma taca Tá, vamos pular pra cá Tem uns bichanos Ah, tem como subir Mas e aí? Como que a gente faz isso? Eu tenho aquele poderzinho de correr na parede, mas Não, não, definitivamente não é pulando ali, não Dá pra equilibrar pro lado de lá Eu já estive por aqui? Não me recordo Não, cara, mas a única passagem que tem Aparentemente é por ali mesmo, hein Deixa eu pensar como que eu vou fazer isso Se eu pular Por ali Cara, eu acredito que eu tenho que ir pro lado de lá Não, não acho que é aqui agora não, galera Vamos tentar enfrentar aquela fera Me parece que vai ser extremamente difícil Talvez nem seja o momento Mas eu acho que se não fosse o momento também O jogo ia impedir que a gente chegasse ali, né Será que ele teria essa Essa piedade da nossa alma? Tá, por aqui não dá pra passar Então a gente vai por aqui mesmo O caminho que a gente tinha feito aqui Assim que a gente vir aqui Já vai rolar Nossa, impossível Impossível Essa criatura é extremamente forte Ao morrer você perde toda a experiência obtida desde o último ponto de habilidade Causar dano ao inimigo que matou você Restaurará a experiência perdida e carregará a vida e a força até o seu máximo Que lugar é esse, hein? Será que eu tô muito longe, cara? Que isso? Eu não tô conseguindo destruir as plantas, mas Estranho Estranho Bom Tem algo ali Era pra cá que eu tava vindo E eu, de repente, eu resolvi mudar o caminho Mas e aí, hein? Eu paro ali Este lugar realmente é novo? Vamos descer aqui? Vamos Realmente é novo Mano Tá, eu posso subir por aqui, mas Dá pra pular depois? Deixa eu ver as possibilidades primeiro Se eu usar a força aqui, não para absolutamente nada Lá embaixo tem umas ventoinhas ali que eu não posso cair Beleza Dá pra subir, não? Naquela pontinha ali Complicado ali Eu achei que por baixo Não, não faz sentido o negócio acertar a gente, cara Como que aquilo vai atravessar a tubulação? Não faz sentido Ah, eu acho que eu esbarrei e fui no de baixo Não tinha reparado É Vacilo meu ali Bom Eu vou tentar por aqui de novo Vou tentar por aqui de novo De certa maneira Me parece que dá pra gente Grudar isso aqui Como não, cara? Como não, hein? Vai me acertar? Uff Por que que teria isso? Eu vou descer aqui E se de repente eu usar a força pra... Eu só paro um deles Eu só paro um deles Ah Tá 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 legal Tá legal Complicado Complicado ali Mas eu ainda não entendi aquela parte que dá pra gente escalar O Jedi usou esse lugar pra estudar a esfera Ainda consigo sentir a animação dele Aquela esfera? Vamos ver Anotações ali Anotações meticulosas sobre a esfera de energia deixada para trás pelo pesquisador embogano Bom, essa esfera aqui não é a única, galera Logo no início ali também a gente viu uma Eu até fiquei bugado naquela parte ali Mas eu cortei porque eu fiquei muito tempo lá Mas deixa eu dar uma olhada nisso aqui também Será que a gente para as hélices? Ótimo Perfeito Pra cá dá pra mexer alguma coisa? Não Mais nada pro... Pera aí O que que é pra interagir? Não O que que tá dando pra interagir é ali, né Eu não vou ligar essas hélices de novamente Bom Então agora a gente pode subir aqui Opa A gente pode subir aqui Cara, será que não é possível dar esse salto? Sei lá Talvez pelo outro lado, então É possível? Aqui também não é? Vamos tentar mexer com aquilo Ele não tá ficando azul, né Ele não tá ficando azul Cara, deve ter alguma maneira de fazer isso aqui Quase que eu me joguei ali para o falecimento Aliás, deixa eu dar uma olhada aqui embaixo Não, não me parece ter nada Eu vou mexer na máquina de novo Vamos ver se ela só liga e desliga Ou se ela tem uma outra função também Não, aparentemente é ligar e desligar Desligar novamente Beleza De vez em quando aparecem algumas coisas de interação ali Me deixa um pouco Sem saber se vai rolar ou não vai Vamos subir Me parece tanto que dá para grudar naquilo, mano Vou chegar o máximo possível na ponta É aqui, ó É aqui Não, não dá Definitivamente não vai dar aqui Eu vou deixá-las paradas E vou Aqui, então, é só para a gente grudar ali de volta, né Me parece É só para a gente vir para cá, ó Legal Eu vou parar de baixo dessa vez Ah, não dá Não dá para eu parar de baixo Porque eu tenho que usar a mão para usar a força Dá para eu escalar? Isso Beleza Então agora a gente para de cima Não vai rolar não Vai rolar não Espera aí Deixa ele voltar a girar Pode voltar a girar Beleza Ai, parei o errado Paciência ali, né, jogo? Vamos Posso subir aqui Ok Agora para voltar para o nosso caminho E pegar a nossa experiência Ali de novo O que você fez, mano? O que você fez ali? Qual foi a tua proeza De você pular e quicar de volta? Eu juro que eu não apertei pular novamente Eu sei que vocês não vão acreditar em mim Mas eu juro que eu não apertei o pular novamente, cara Bom Pelo menos assim dá certo também Vamos lá, vamos embora Esse é o caminho que a gente estava da outra vez A minha ideia É um pouco simples Eu vou chegar lá Vou atacar o inimigo E vou tentar sair com vida Mas, assim, pelo que eu entendi Não precisa matar É causar dano A mensagem estava clara nesse sentido Me pareceu clara Eu vou causar dano E vou fugir para cá Ó, ele está vindo Meu Deus Não, impossível Uou Mano Que absurdo de forte esse cara Eu não vou mexer com ele agora mesmo Eu nem sei se é preciso a gente mexer com esse cara E se eu ficar nessa estratégia de Se eu ficar nessa estratégia de De covarde, né De certa maneira, um pouco de covarde E dar um ataque desse especial, ó Ó, ele vai chegar para cá Vou ficar me exibindo aqui Dá para eu ir escondido? Não me parece que isso vai dar certo, cara O pobre Boglin foi morto Será que estava defendendo a família? Ah, o cadáver Este Boglin enfrentou o Ogdo Tentando desesperadamente proteger sua família Cara, vai dar muito ruim de tentar pegar aquilo, não vai? Não! Impossível! Caramba, mano É impossível, cara Fazer isso Ai, ai, ai Gente, vamos lá Mais uma vez Em busca Do tesouro Não, e se aquele tesouro Não for nada legal, cara For tipo Imagina Uma bainha para a minha espada Uma coisa que nem dá para ver direito Mano, eu vou ficar muito chateado Eu vou ficar muito chateado Mas, assim É pela curiosidade também Desbloquear ali novos itens E enfim Ô, jogo Tem uns lugares que ele me buga Não deixa eu passar Pode vir Pode vir Pode vir Pulou para trás logo Antes que ele te ataque Legal Não Mano Não Caraca Metade da vida dele já foi Meu medo era de ele me puxar novamente Nossa, parece que eu escutei um barulho meio estranho ali De frente para esse cara Pouco mais da metade da vida dele já foi Tô enchendo a barrinha ali De combate E let's bora Uh, meu Deus Eu não posso sofrer dano dele agora Opa Calma lá, rapaz Calma lá Mais um Mais um Quase 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 Mais um ataque que eu acerto nele A gente vai Não vamos nos emocionar agora não Que vai dar certo Vamos Uh Ogdo Bogdo derrotado Pera aí Dá para analisá-lo Caramba Caramba O que a gente faz Bom, eu vou logo pegar aquele baúzinho ali Eu tô com medo de ser Sei lá Ele ressurgir Eu não tô muito crente que eu consegui não O connector PSS Precisa ser consertado Para operar esse dispositivo Ah De fato Me parece que não era o momento Da gente tá aqui Mano Porque se fosse o momento A gente já teria esse conector Consertado E não temos Bom Derrotamos a criatura E ela já desapareceu Poderia ter ficado ali como troféu Vambora Vambora Eu acho que agora A gente consegue Prosseguir Com algumas coisas Vamos pular para cá Pular para cá Eu tô muito inclinado A tentar Não, mas eu não acho Que tem como aqui não Galera Só se tivesse Alguma coisa Que a gente pudesse Nos agarrar Aqui Talvez E aqui tem alguma coisa Também não Vamos voltar galera Vamos logo para a câmera Vamos chegar à câmera Que era o nosso objetivo A gente veio aqui Por causa de um baúzinho Que Não conseguimos pegar Aí encontramos outro baúzinho Que também não conseguimos pegar Mas agora a gente vai Tentar ir direto para a câmera Eu vou Se eu meditar As criaturas Ressurgem Inclusive aquele grandão Não é? Não faz sentido? Aí complica Eu vou colocar E descansar Aqui Beleza Descansamos E sair A árvore ainda não dá Para a gente Colocar mais Ponta de habilidade Então Deixa eu ver Para onde vamos agora Eu posso Tem como escalar Alguma coisa aqui? Não me parece O que a gente pode fazer? Temos algumas opções Do lado de cá A gente Opa Tem esse caminho aqui Mas vai levar para aquele lugar Que a gente já conhecia Inclusive com criaturas Que a gente já enfrentou Eu precisaria Voltar ali Como que eu volto Eu vou ter que Refazer o caminho Me parece um pouco Chato isso Parece um pouquinho Chato Eu posso grudar Naquela Ah Eu posso fazer isso Também né galera Nossa Quase que eu errei Ali Ah Esse aqui foi aquele lugar Que a gente já caiu Algumas vezes Saltou Grudou A gente sobe de novo Aqui E beleza De volta Ao topo Ali Olá Esse é novo Fazendo novos amigos Boglins Esse Boglin Enfrentou O Ogdo Tentando desesperadamente Proteger sua família Ah Eu confundi Talvez vocês tenham percebido Quando eu vi aquela pista De que o O grandão ali Tinha Devorado alguém Deixa eu até Eu tô dando uma olhada aqui Pra ver se ele tá por aqui ainda Vai que ele ressurgiu Mas eu acho que não Eu acho que realmente Derrotamos E ele não vai ressurgir Acho que os que ressurgem São só os menores Eu achei que quem tinha sido derrotado Era o Jedi Que tava por aqui Tentando proteger a família Foi estranho Mas enfim Ainda assim Eu tentei acreditar Que era isso Não consigo saltar Pra lá Tem esse caminho aqui também Galera Vamos dar uma olhada Ué Aí Já tive que grudar ali Que se não Era morte na certa Bom Descemos pra cá Ah Isso aqui é pra voltar Pra nave Mano Me parece que eu fiz Uma besteira Me parece que eu fiz Uma besteira Vamos pra câmera Que houve Túnel dos Boglins Este Boglin Enfrentou o Ogdo Tentando desesperadamente Proteger sua família Não Pera Tô lendo o outro É o que tá destacado Os Túnel dos Boglins Liga seus ninhos E servem como uma defesa natural Contra predadores Capazes de cavar Cinco metros por dia Os Boglins Colaboram em Reboliços Ou grandes grupos Passando aproximadamente Um terço da vida Cavando essa complexa Rede de túneis Um terço da vida Eu passo dormindo E eles passam Cavando túneis Tá bom Bom Vamos ter que voltar Vamos ter que voltar É possível que a gente Faça um caminho De volta mais curto Agora que a gente tem Alguns poderes Diferenciados Deixa eu dar uma olhada Se tem alguma coisa Que a gente pode fazer Pra cá Muito distante Talvez a gente consiga Fazer aquele caminho De cima né galera Onde tem aquela criatura ali Deixa eu ver Como que seria isso Dá pra subir Por ali Eu consigo saltar daqui Não consigo Vou ter que fazer o caminho Que a gente fez inicialmente Beleza Mas como eu vou subir Dá pra grudar ali Ou é muito longe Não dá sim Dá sim Dá sim Tem isso aqui ó Hum Estamos sem o tal do conector Provavelmente esse conector A gente vai pegar Vai consertá-lo lá na câmara Subiu Ok Dá pra saltar aqui Me parece que não Me parece que não Me parece que não galera A curiosidade é grande É muito longo O pulo cara Mas se eu pulasse O que eu ia conseguir ali Vamos tentar Vamos tentar Eu tenho quase certeza Que não dá certo galera Mas Mas a gente tinha que tentar Bom De fato Não dá certo Então a gente vai seguir Por aqui mesmo Beleza Uh Meu pulo ali Não foi tão Eficiente não Tentei pegar um desses Aqui Eu não consegui Caramba Eu tô apanhando Pra uns bichinhos Mó fraco Mano Ou seja Eu sou mais fraco Que eles Legal Novo lugar Ó Tem algo ali embaixo E depois dá pra subir de novo Dá Vamos lá então Não não Pode descer Pode descer Pode descer Tranquilo Medo de me jogar Completamente E depois ter problemas Né Mas aqui dá pra gente Descer tranquilo Porque tem esse Caminho pra subir De volta Refúgio subterrâneo Cara Você tá grudado aí Ainda Por que mano Pode saltar Abrir Estimulantes Deve ter um botão Aqui Aí Pode levar mais Valeu BD1 Legal Se a gente precisar De cura Então Estamos até precisando Mas eu não vou Utilizar aqui não Cara Verdade que no combate Eu poderia ter feito isso Recipiente De estimulante Obtido O número máximo De recipiente Ah Aumentou Eu achei que a gente Tinha alcançado O número máximo Beleza O número máximo De recipientes Aumentou Ah Tem mais um Fragmentozinho Ali Ah Esse lugar A gente conhece É o lugar Que eu queria subir Que eu não estava conseguindo Dá pra usar força Nisso aqui Galera Até dá Mas Até dá Mas a gente Não tem o poder Ainda Que possa Permitir Que a gente Faça O que eu queria Fazer Eu consigo Não consigo Não consigo Infelizmente Eu vou meditar Aqui A gente refaz O caminho Lá pra cima E a gente Vai pra câmera Agora Que eu acho Que a gente Já enrolou Muito Bom galera Então Olha só Estamos aqui De volta Aqui em cima E O que vamos Fazer agora Vamos Pular aqui Vamos tentar Ir pra aquela Câmera Ali Qual que é O caminho Eu não sei Ainda Eu não sei Ainda Mas é o que A gente Vai tentar Eu posso Fazer Ah Eu posso Fazer Aquilo Ali Pra cá Eu não Vou Vamos Vamos fazer Isso Então Galera A gente Tem esse Pulinho Que a gente Pode fazer De Pra atravessar E é o que Iremos Fazer Beleza No pé Da câmera Aqui Agora Então A gente Vai Finalmente Entrar Mas a gente Vai Explorá-la No próximo Episódio Essa é a Câmara Antiga Vamos Entrar Aqui Aqui de Frente A gente Já está De frente Acho que é um Ótimo momento Pra encerrar Galera Muito obrigado Obrigado Vejo vocês Logo em seguida No próximo Episódio Que vai Ficar Disponível Também Logo em Seguida Agradeço A todos Que estão Acompanhando A série Não esquece Sempre De deixar Um like Um comentário O que você Quer que a gente Faça Se você A gente Deixou Alguma coisa Pra trás Qualquer Dica Qualquer Coisa Qualquer Pedido De jogos Também É aí Embaixo Valeu Muito Obrigado E até A próxima E fui Valeu Obrigado